E o 100% motor está aqui. Na 21ª Expo Transporte, aqui no pavilhão do Veracruz. Encontramos aqui o José Luiz da Bonança. É, 47 anos no mercado. Está lá com as pranchas, transportando pelado, transportando chassi. E com a grande expectativa dentro do mercado de transporte de veículos. E aí, Zé, como é que está as coisas? É, João, a gente está com uma expectativa muito grande. Estamos aí na nossa terceira-feira, acreditando muito no potencial do mercado. Acreditamos que temos total condição de absorver aí uma parte do mercado. Claro, o nosso objetivo hoje é entrar no mercado automobilístico. Nós temos esse mercado hoje, é claro que não com tanta ênfase, com tanto volume tão expressivo. Mas a gente está aí trabalhando com muita dedicação, com o objetivo de fazer parte do mercado automobilístico também. Hoje o nosso foco do negócio é realmente as pranchas. O Zé acaba de, faz um ano e meio que ele está à frente da Bonança, reestruturando, dando lá uma injeção de ânimo e buscando uma maior participação no mercado de transporte do sonho brasileiro. Né, Zé? O brasileiro quer, o sonho do brasileiro é ter um carro zero. E o Zé Luiz, o José Luiz quer fazer também essa parte de levar o sonho do brasileiro lá do Iapoque ao Chuí. O Zé, a sua frota hoje, quantos veículos tem? Olha, hoje nós temos uma frota relativamente pequena, porque o nosso foco do negócio ainda é o agregado. Mas com os agregados, quantos são? Vamos falar em 40 frotas. 40 frotas, é um número expressivo. É um número expressivo. O que a gente quer realmente é enfasiar o agregado. O objetivo é realmente dar força ao agregado. Em parceria com o pessoal da Sinacega, que está cuidando desse evento maravilhoso, como vocês estão aqui. O Jaimão. O Jaimão. Mandar um abraço para o Jaimão, para o Bojinho. Toda a equipe, é do sindicato. Eu muito obrigado a toda a equipe do sindicato. E estamos aí, com muitos projetos, muitos sonhos. Realmente, a bonança, ela passou por alguns problemas de ordem financeira e econômica, como todo o mercado passou. Nós não somos a exceção. Mas acreditamos com toda a certeza que nós conseguiremos. Conseguiremos dar volta por cima e fazer com que 2020 seja o ano da bonança. Esse é o nosso objetivo. Acreditamos nisso. A bonança também é especialista no transporte de máquinas de terraplanagem, de guinchos. As suas pranchas também carregam tudo isso daí. Além dos pelados, né? Além dos pelados, hoje o nosso principal foco de negócio é o mercado internacional. Tratores. Tratores. Então, a gente transporta essas cargas hoje, que são as máquinas de infraestrutura, que são as resascavadeiras, são os tratores, para todo o Mercosul. O nosso principal foco hoje de destino é Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Que beleza! É o José Luiz da Bonança, é o canal 100% Motor, aqui na 21ª Expo Transpo, aqui no Pavilhão Veracruz.